Eita, mais um erro já era 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 Merdo! Vai tomar no cu, homem! Olha os bombeiros que a pessoa, down! Caralho, ainda pode ter feito uns 570k doido! Olha a riu! Ela pode ter buscado uns 580k se eu não tivesse dado aqui uns 2 erros, bicho! Puta que pariu! Muito boa! Mas tá bom, foi uma Ramboa! Menos 19 notas! Tá aí! Tá aí! Tá aí uma Ramboa no DS, essa aqui é a época da Maluco Beleza! Apesar de... Apesar de que dá pra fazer mais, né? Mas por hoje é só! Valeu!